Se eu conseguir dizer Sem nem mesmo falar Se for possível ver Sem olhos para olhar E talvez expressar Sem ocasionar Confusão Não que eu seja louco Mas eu sei que dá O meu sonho é Estar aqui e lá Coisa de doido eu sei Mas a que lugar só Da minha confusão E talvez o destino me traga Alguma lembrança Sobre a passada Que ajude a curar Agora já chegou O momento Total Infelizmente não Pensei no atual Na hora de ir embora Tempo de aurora Ou de confusão Ou de confusão A minha confusão Confusão Ou de confusão Ou de confusão Ou de confusão Ou de confusão A minha confusão Ou de confusão Ou de confusão Ou de confusão Obrigado.